E hoje nós faremos a... Calma, pausa para um café Boa, boa, boa Vimos esse vídeo lá no canal da Ana Schermack, a tag não é a original dela, mas a gente descobriu aí pelo canal dela, se não me engano é uma tag original do Instagram, vou deixar aí tanto o vídeo dela quanto a tag original aí na descrição, lembre-se de deixar né, tô editando isso. Tá, me passa o link depois. Eu passo, eu passo sim E é a tag do autor favorito, né? Bem legal essa tag. Muito legal, uma tag longa aí o vídeo vai ficar longo também, tem muitas histórias aí pra contar E... mas é isso, né? Segue nas redes sociais Clube do Livro do Catarse aí na descrição também pra vocês. Descrição muito importante sempre falo, né? Então vamos lá que vai ficar bem longo sem mais relações. Bora pro vídeo Bom, primeira pergunta é qual o seu autor favorito? Meu é o Dante Alighieri, acho que todo mundo sabe, todo mundo sabe dele também, né? É, o meu é o Estevão Rey, né? Dois Vai, meu Tá, e esses barulhão aí sei que não te importam o canal, mas ele tá crescendo ultimamente Dois, quantos livros do autor Não me importo com o canal, né? Só eu que criei o canal, só isso Foda-se, mas eu que repaginei ele Dois, quantos livros do autor você tem? Eu contei, eu tenho 34 Mas assim, eu contei tipo todos os livros Então tipo, tem boxes, por exemplo Tem três livros Só de verdade como livros? Contei três Mas daí tem edições que tem um E aí eu contei um É isso aí? Então eu tenho 34 o total É, por exemplo, eu tenho a edição única Da Francisco Alves Do Quatro Citações E também tenho eles separados Que dá um total de cinco livros Nisso, né? Então eu tenho 63 É, nossa Sem contar quadrinhos Sem contar HQ Porque tem umas HQ de Stephen King Como a gente pode ver Ele tem toda uma parte da estante Dedicada ao King E eu tenho toda uma ao Ao Dante, né? E ao Asimov também Mas do Dante Eu tenho muitos livros de estudo Do Dante, né? Sim Da persona, da biografia Que daí não é livro dele É, que não é livro dele Ou tipo, livros que fazem parte Da mitologia Tipo, Eneida Do Virgílio Tá tudo perto Ali, sabe? Então só pra deixar claro Mas eu tenho 34 Que são do Dante Ah, eu acho que eu tenho dois Que não são do King ali Que é tipo, uma entrevista com ele E o outro é da mulher Da Tabith Então eu tenho 61 Quantos livros do autor Você já leu? Começa essa Que eu vou ter que ser mais Específico nessa resposta Cara, eu já li 31 livros Tô indo no meu 32º já, né? Assim, ó Livros que o Dante escreveu, né? Não são muitos Até vou ver aqui Eu tenho as obras completas dele Que eu ainda não li Mas enfim, é Divina Comédia Que são 3 livros, né? O Inferno, Purgatório e Paraíso Aí tem O Cancioneiro Que dentro dele são Rimas amorosas Rimas alegóricas Rimas doutrinais E correspondência em versos Aí tem A Flor Églogas, Latinas Vida Nova O Banquete Da Monarquia Da Linguagem Vulgar Epístolas E a Questão da Água e da Terra Que ele era um autor de não-ficção também, né? O Dante era um filósofo também E um cientista político pra época dele Então, o que eu lhe dei? A Divina Comédia Mas eu li diversas traduções diferentes, né? Mas eu vou contar com um só A Divina Comédia E também já li o Vida Nova e da Monarquia Mas eu pretendo ler as obras completas, né? Mas eu tento priorizar a Divina Comédia Porque toda hora sai uma edição nova E eu quero ler, tá ligado? E só pra Divina Comédia Também é uma vida inteira dedicada É Só pra esse livro Pra entender ele cada vez Entender mais Quatro Qual o seu livro favorito do autor E por quê? Quer começar? Pode ser, Raul Porque meu livro favorito, né? Valer todos, até os de saga É O Pistoleiro Ah, vale, vale, vale Vale a saga também Você quer falar sobre a Torre Negra em si? É, se valer toda a saga É A Torre Negra, então Mas se é um livro só É O Pistoleiro O primeiro livro da Torre Negra Que muita gente não gosta dele Porque Alguém falou e todo mundo foi na onda Porque eu E aí É isso, Curizada É o meu livro favorito Que é o primeiro livro Que eu li dele na minha vida, né? Tem tudo isso E eu já li Foi o livro dele que eu mais li também Porque, tipo Já como a gente era muito pobre Esses livros Eram O olho da cara Só esse livro aqui na época Era 50 reais Aí o segundo era 100 O terceiro era 150 Acho que o quarto era 200 Só um livro Porque, tipo Pra aquela época Ele era muito caro Muito caro E aí eu relia ele Toda hora, sabe? Pra mim ele é o melhor E é o meu favorito O meu A Divina Comédia, né? Até peguei essa versão Que é a minha versão Mais luxuosa Da Divina Comédia Acredito que é a mais rara também Olha que eu tenho muita coisa rara Da Divina Comédia Essa versão aqui Só fazendo um adendo Da Divina Comédia Ela é tão foda E tão rara Que ela está exposta Na casa de Dante também É um facsimile Que só foram feitas 300 cópias em 1921 Isso aqui E, tipo, é uma qualidade gráfica Absurda Até quem fez Foi um grande livreiro Suíço, se eu não me engano Deixa eu pegar o nome do cara Aqui é Urico Hopli E... Enfim É uma coisa, assim, absurda Essa edição E se for pra escolher Um livro dentro Da Divina Comédia A minha parte favorita É O Inferno Mas é, tipo As outras duas Estão tão quase Acho que é, tipo O Inferno Nesses tempos Eu perguntei pra ti Se era O Inferno E tu falou que não era E qual que eu falei que era? Não lembro Não, foi O Inferno Com certeza Minha parte favorita É O Inferno O meu final favorito Não é O Inferno Meu final favorito É Do Paraíso Minha parte favorita É Do Inferno Acho que não tem como ser Foi a que ele mais se dedicou Que mais Deixou complexo Que mais deu pra viajar Também, né Porque, tipo Não, não O Paraíso é muito viajado Cara, tem que ler o O livro do Schopenhauer Ele falando sobre o Dante Tipo, como faz sentido O que ele falava É que o Dante Tipo O Inferno é o mais complexo Porque, tipo Ah, tem os nove círculos Mas, tipo Dentro do oitavo Tem um monte de maleboja São oito malebojas Oito Bólgias Dentro da maleboja Então, tipo É muita coisa, sabe No quinto círculo Também tem Divisões Então, são várias partes Divididas Dentro das divisões Que ele criou São divisões E subdivisões Então, por isso que Eu admiro mais o Inferno Mas, enfim A Divina Comédia Cinco Um livro que você Sempre recomenda do autor Eu vou falar também A Divina Comédia É isso É isso É sobreguiça Eu, é esse aqui O Pé de Cementer É o meu livro favorito Do Stephen King Que não Não incluindo saga Nenhuma dele Inclusive É o único livro Do King Que eu li e gostei Esse é muito bom Mesmo esse livro Esse livro é bem legal Acho que eu até Coloca o camisetinho Aqui por baixo Tá ligado Quantos vídeos Tu tá usando Essa camisa Todos os vídeos Da gente aqui Antes da viagem Que a gente tava gravando Pra viagem Eu tô usando Essa aqui Propositalmente Tu percebeu isso? Deixa nos comentários Seis Um livro Que te deixou empolgado Divina Comédia Eu vou falar também Aqui da Vida Nova Também Sabe Eu fiquei tão empolgado Com o livro Que eu tô escrevendo Um livro Inspirado Meio baseado Tipo No mesmo estilo Sabe Mesma fórmula Então Também Só pra não ficar Aguindo a comédia Na comédia Cara Eu vou falar Sobre a escrita Pra gente que é escritor Tu tem que ler isso aqui Tem Tem Até tem O livro Muito Bom Galera Pra quem é escritor Vai te dar o gasto Na hora Você vai crescer É o próximo dele Que eu vou ler Porque tá na minha lista Dos livros Antes dos 30 Eu botei esse Cara Esse livro aqui E lembra Eu lendo A história dele Antes dele começar A falar sobre escrita Ele fala Dele e da história dele Com a escrita Que ele escrevia Tipo nós Desde criança Ele escrevia Fazia revista Tipo a gente Muito parecido E aí Eu até parei de ler E mandei um áudio Pra ele Falando Tem empolgado Então Empolguei mesmo Sete Um livro Que você abandonou Não abandonei nenhum Do date Aí eu não abandonei Eu tava lendo Esse aqui No aeroporto Uma vez Antes de um voo E eu li bem pouquinho Dele Mas aí Nunca mais pegou Pra ler É Eu nunca mais peguei Pra ler E aí o pessoal Fala que não é tão bom Daí eu já fico Ah Só postergando Esse livro aqui Mas é Nem tem mais O marcar página Aqui Já até tirei Mas eu tinha lido Acho que só umas 50 Pagina Nem isso Um livro Que você quer muito Adquirir Pode sonhar alto Pode Eu tô sonhando muito alto Até porque Eu já cheguei bem longe Nisso Cara Eu quero muito Esse meu sonho De ter Stephen King É ter um Fúria Um Rage Autografado Cara Isso Quem não sabe O Fúria O Rage É o livro banido Do King O próprio autor Cara Eu acho que Se tu aparece Com esse livro Pra ele autografar Ele não autografa Na frente Sabe Então É esse Por conta da raridade E também Ele já foi muito longe Ele tem os livros De Beckman Né Que não significa mais Vai ser relançado no Brasil Só existe uma edição No Brasil Ele tem É Em nenhum outro lugar É E eu que eu botei Dentro do poema Aí na imagem É A Divina Comédia De 1555 Mas por que Essa em específico Porque foi a primeira Edição impressa A ser chamada De A Divina Comédia Porque o nome do livro É só a comédia A comédia E o Boccaccio Ele Ele transformou Um grande escritor Boccaccio também Ele Ele transformou Na alcunha de Divina Esse livro E a partir de então Ele começou a ser impresso Com A Divina Comédia De Dante Né Então é essa Edição que eu quero De 1555 E que Provavelmente eu nunca vou ter Né Mas Pô Eu já tenho muita coisa legal Aí Mas se for pra escolher uma É essa que eu quero Boccaccio É Parece o nome Daquele cara lá Quando me assaltou Acho que pela terceira Ou quarta vez Não Não Segunda Foi na segunda vez O cara pegou por aqui E ele falou Boccaccio Boccaccio 9 Um livro que te emocionou Sempre falo desse E vou falar de novo A Torre Negra O último livro Da Torre Negra Né O volume 7 Tem duas partes aqui Que eu desidratei mesmo De fechar o livro E Quer dizer A última é bem no final Sabe Então eu acabei Conseguindo ler tudo Mas teve uma parte aqui Que eu Ah meu É que nunca vai existir Algo que vai me fazer chorar Assim Sabe De soluçar E coisa Tipo Chora que nem criança Sabe Então Por isso que eu sempre falo Desse livro Ah eu vou falar aqui Do paraíso Mais precisamente Sabe Duas partes Na verdade Uma parte do purgatório E uma parte do paraíso Tem uma parte Que me toca Demais Assim Eu chego até A ficar meio Emocionado Falando Que é quando O Dante Vê a Beatriz E E tipo Tá Ela aparece ali E ela é uma figura velada E aí ela Tira o véu Tá ligado Isso é Tipo Ai meu Tipo Cara Isso é muito Foda Sabe O simbolismo Tipo Do cara Que Para quem Leu Vida Nova Também E vê O quanto Ele era apaixonado Por essa mulher E E ele Tá Vendo ela Ali E ela Se desvela Para ele Tá ligado Sabe Por isso que eu Não Por isso que eu nunca Fala disso Eu acho Até quando eu vejo Os meus vídeos lá E daí eu falo Dessa parte Eu sempre choro Tá ligado Não Tipo Eu não vou falar Para você Porque eu li Essa parte Mas eu li E eu li Por conta do teu vídeo De tu falando E aí Até quando eu gravei O vídeo Eu chorei Tá ligado Sempre choro Quando eu lembro Dessa parte E o final Também Para mim O final O que o Dante Fala sobre Deus É o que eu acredito Entendeu É a verdade da vida É a origem Do além Tá ligado Essa parte eu li Nossa velho É uma coisa assim Que tipo Sabe É um voo alto demais Para as minhas asas Ele fala É tipo É um bagulho Além da compreensão Humana Sabe Então E é algo Que move tudo Ele fala Que é Deus Que move Tudo aquilo Que ele explicou Todas as pessoas E é o amor Que move O sol E as estrelas Tá ligado Assim que termina Então é tipo Porra É muito foda É muito foda Legal Então Ah meu Sério Não é à toa Que eu pago Tanto pau Para o negócio Não é à toa Que ele se emociona Não é Tipo Eu fiz uma pesquisa Sobre a Divina Comédia E aí gurizada E tipo Eu estou Muito pilhado Para ler A Divina Comédia Por conta disso Porque É uma das maiores Obras Da história Da humanidade Para mim É a maior obra Da humanidade Tipo Põe o Da Vinci Num chinelo Tá ligado Qualquer coisa Que o Da Vinci Já tenha feito Olha que eu sou Muito pagar Para o Da Vinci Então É mas tem Grandes obras literárias Também Tipo Pô Se tu pegar ali Todo o simbolismo Da Bíblia O bagulho A história de Deus Pra mim É maior que a Bíblia Entendeu Sim E olha que eu sou cristão Pra mim é maior que a Bíblia Aí Porque Vai Agora Vai que Tem acontecido com o cara Essas coisas Também Não Mas eu acho que não É porque É tipo Eu me identifico muito Porque O Dante é um cara que Ele Eu me identifico muito Com a figura do Dante Porque ele é muito Porra Muito humano Tá ligado Ele foi muito rancoroso Botou um monte de inimigo Político dele No inferno Um monte de amigo dele No paraíso Um monte de gente Que ele admirava Assim Que ele pagava pau Em lugares legais E eu faço isso Nas minhas histórias Também Sabe Eu acho que todo autor Faz É Então tipo Aquele negócio Também Tipo Ele chegar no No limbo Onde No inferno Que estão os maiores poetas O Vídio O Homero O Virgílio Sabe E os caras Falar um raio O altíssimo poeta Pra ele Ele se coloca No lugar daqueles caras E tipo Eu me vejo Assim também Sabe Um Um cara foda Também Então tipo Pô Me identifico demais Rodante Então tipo Ele fez ali Um rancor mesmo A Divina Comédia E no amor também Então acho que não foi Tipo Uma experiência Que ele sonhou Com isso Acho que foi um negócio Assim ó Muito bem arquitetado Muito bem planejado Sabe Ainda mais Pela maneira Que ele bolou O inferno E o que isso tem Cara Não estuda Mas tipo Tem tudo a ver Com a idade média Com a versão De Mas não é toa Que é em formato De cornijas Sabe O inferno Que ele é um cone Pra baixo Tem tudo a ver Com a idade média Assim Eu acho que é o melhor Livro pra tu entender Idade média É a Divina Comédia Pode ser Eu ia falar uma coisa Eu me esqueci Agora Que era sobre a Divina Comédia Pra continuar essa Discussão aí Mas não me lembro Dez Qual sua próxima leitura Do seu autor favorito Vou ler Os Olhos do Dragão Ah já Bebe tá lendo Enquanto for pro ar Esse vídeo Se já não acabou Esse livro O meu vai ser Da Linguagem Vulgar É o próximo Que eu quero ler dele Ah é Eu ia falar Sobre isso Da maneira que ele escolheu Pra escrever Divina Comédia Ele escreveu em latim Ele escreveu em Toscano Se não me engano É chamado Linguagem Chula Pra época Então é Tem esse Essas alfinetadas Essas provocações E Muito se reflete nisso Na linguagem Que ele Usou Ele queria também Que o povão Lesse o livro dele Não os Ai só quem fala latim Que o povão falava Só ali O toscano Virou italiano depois É mas muita gente Não lia também Então É sim sim Mas Eu acho que ele fez mais Em tom de provocação Mesmo Ah pode ser Até porque ele fez um ensaio Sobre isso Da linguagem vulgar Ele era um defensor Por isso que dizem Que ele é o pai Da língua italiana Ele era um defensor Da língua italiana Qual o seu vilão favorito? Eu fico entre dois Eu fico entre o rei rubro Da torre negra Ele aparece se não me engano No insônia também Eu acho que é no insônia Stephen King Não li ainda Mas eu vou escolher O homem de preto Nier Latotep O Walter das sombras O cara tem muito nome E aparece em muito livro Do King Inclusive nesse que eu vou ler O próximo Os olhos do dragão Aparece na torre negra É um dos vilões principais Da torre negra Aparece na dança da morte É o vilão principal Da dança da morte Tá ligado? Então é um cara Que tá muito ligado Com o King Eu acho que é o meu favorito Não é o Lucifer Não O Lucifer não é um vilão O Lucifer dá auxílio Pra eles O Lucifer Não A figura do Lucifer É uma coisa foda Na Divina Comédia A figura do Lucifer Ela tá lá Pra fazer o trabalho dela Sabe? Tipo Eu quero catar o nome do cara É legal Tipo Também Pra quem não tá ligado É que ele O Lucifer cai Na história da bíblia O anjo cai E aí Onde ele Cai Ele tá até hoje Sim Até hoje E é ele quem congela O inferno Ele congela com as asas dele Com a trilha de asas Porque é um ser colossal E aí é por Por fendas desse buraco Que ele tá Que o Dante E o Virgílio Sai do inferno É tipo Escalando pelo dele Entendeu? Então tipo Ele dá auxílio Ele não é um vilão Vou catar aqui o nome do vilão Tipo Pô Como é que eu esqueci? É muito Emblemático Pra mim O maior vilão de A Divina Comédia É o arcebispo Bugieri Que é quem o conde O golino Tá mordendo a cabeça Ah tá Entendeu? Porque tipo Tipo Tem uma parte toda Um canto inteiro Pra explicar Por que Eles estão Naquela situação Mas só pra dar um Esse conde O golino Também era um traidor Tá E aí O arcebispo Traiu Ele Botou ele numa torre Chamada de torre da fome Junto com os filhos dele E nos dá a entender Que ele foi vendo Os filhos dele Morrendo um por um Ele deixou ele Com os filhos dele Lá numa torre escura E que Tipo No instinto Ele teve que Canibalizar os corpos Dos filhos dele Até que Ele acabou morrendo Também de fome Tá ligado? Então tipo É um negócio Muito pesado Muito pesado E E é por isso Que eu coloco ele aqui Sabe Acho que é a coisa Mais pesada Assim Que o Dante Mais descreveu Sabe Essa parte Não é à toa Que tem um destaque Tão grande Pra esses dois personagens Ali Imagina Só pra isso Acho que é o Canto 32 Não ganho só pra isso Tem tipo Várias imagens Ilustrações do Gustavo Dorena Sobre isso Qual o seu mocinho Favorito? Putz Essa é uma boa pergunta É O Roland De Gila É a do Pistoleiro Mas tem o Jake Chambers Também Esses dois Eu gosto muito Da sinergia dos dois Mais do que a do Ed E da Susanak Que fecha um catete Mas se é pra escolher um só Roland Ou é o Dante Mas podia ser o Virgílio Ou podia ser a Beatriz E assim O Dante Ele representa o homem Caminha a jornada do homem Ao lado da sabedoria Que é o Virgílio Que é o mestre O mestre e tal A figura da sabedoria Até o divino Que é a Beatriz É a figura divina A sabedoria divina E só que a jornada O Dante É um cara que assim Ele chega no primeiro círculo Antes do primeiro círculo Do barqueiro Caronte Vê aquele barqueiro Batendo nos negócios Relampeia uma luz Ele se assusta E desmaia Tá ligado Daí ele vai pro segundo Pro segundo círculo Que é dos luxuriosos Vê lá a Francesca E o amante dela Lá E desmaia Sabe Só que depois Ele tá lá Tancando cabelo dos caras Mandando os caras se fuder Sabe Ele se corrompe ao poder Não, não se corrompe Ele tipo Ele vai se tornando Vai se criou É Ele vai perdendo a humanidade É Tanto é que tipo Na hora do purgatório Tem umas coisas tensas Que acontecem lá Mas tá Só chega de noite E eles precisam dormir Porque eles não podem caminhar A noite no purgatório Não ficando carrancudo Mas criando uma casca É Tipo Ele vai perdendo os sentimentos Digamos assim E ele é um cara muito sentimental Daí só vai surgir de novo Com a vinda da Beatriz Mas ali ele já É tipo uma jornada de sabedoria A divina com a média Sabe Então ele vai alcançar Aquela sabedoria humana Até o final do purgatório Onde Virgílio sai Ele alcança a sabedoria divina Ao ver a Beatriz Por isso que é tão emblemático Ela tirar o véu pra ele Também A gente sabe Então é foda Ele tem que ser batizado Entre muitas áreas Ser batizado Porque ele tem que ser banhado Nas águas Num rio específico Lá pra uma figura E tomar A água do rio Pra apagar todas as memórias Lembranças Que ele tem no mundo Terreno Pra ele entrar no paraíso Entendeu Então tipo Tudo é simbolismo E pra mim o Dante É o que mais me agrada Por mais que eu ame Sempre O personagem sabichão Ali que nem o Virgílio E o Virgílio Tipo todo mundo paga a pau pra ele Onde quer que ele passa Todo mundo paga a pau pra ele Galera Tem um momento Não lembro em qual canto é agora Mas que o Dante pergunta pra ele Ah ó mestre Você já veio antes no inferno E o Virgílio Sim Porra O cara já foi outras vezes Então é muito bom Foi dar rolê no inferno Tá ligado Porque ele fica numa parte lá Onde tipo Não é tão ruim É só tipo Ocioso assim Tipo É um campo assim Mas é quem não foi batizado Então eles não podem ir no céu São as almas virtuosas Que não foram batizadas Então tipo É por isso que ele tá no inferno Mas enfim É o Dante Pra mim é o Dante É o nosso favorito É agora 13 Como você conheceu o autor São boas histórias Cara Uma vez eu entrei Na livraria E tinha Os 7 livros Da Torre Negra Expostos Tipo Pistoleiro Todos Tinha todos Tinha todos Tinha o 7 Eu lembro só desse Por 50p Eu lembro até hoje Esse aqui Por 50p Tinha o 7 E daí E eu queria muito A gente tinha um amigo Que lia sagas A gente queria Porque queria Começar a ler uma saga A ler uma saga Pra apresentar pra ele Foi que eu conheci Stephen King E cara Eu me apaixonei Por essa capa Uma das minhas capas Favoritas da vida Até hoje É lógico Essa aqui não tem orelha Coisa da box Mas O nome de Stephen King Tá em alto relevo Em prata Assim Com orelha E aí Bah Me apaixonei De cara Aí Foi 2 anos Até minha mãe Comprar esse livro Pra mim E eu leio E desde então Virei Já lendo o primeiro livro Da Torre Negra Viciado na Torre Negra E daí depois Eu li Carrie dele Do Stephen King E pô Daí depois Eu fui lendo outros Mas pasme Eu conheci o Joe Hill Antes do Stephen King É verdade cara Tu comprou o livro Do Joe Hill Comprei a Estrada da Noite Do Joe Hill Colecionador De coisa Bem legalzinho O livro também Mas aí Tipo Quando Tanto é que Cara Só muito depois Eu fui saber Que o Joe Hill Era filho do Stephen King Sabe Mas Pô Conheci o Stephen King É assim Sabe Entrando na livraria E vendo a saga Da Torre Negra Na minha frente Então Algo bem Bênalti E cara Dante é tão influente Que tem Referência Ao Inferno de Dante Na Torre Negra Então Eu acho que A Divina Comédia É a obra mais Referenciada no mundo Tirando a Bíblia Tá ligado Pra vocês verem O tamanho da obra Mas agora A forma Foi muito aleatória Cara Tipo É coisa Do destino Porque A gente tinha Quartos diferentes A gente morava Com a nossa avó Ele tinha o quarto dele Onde ficava o computador Então ele meio que Manopolizava o computador E eu tinha Um quarto Onde tinha uma TV Que Sintonizava Parabólica Assim Uma TV Tubo E tudo Chuviscado E aí Pá Sem ir lá Meu Porque Era umas 3 horas da manhã Eu tava zapeando ali Sabe Não Mas tu via bastante TV Cara Lembra dos filmes Da Rita Pabó Foi no mesmo dia Foi no mesmo dia Aí que tá E aí Foi numa TV Chamada TV Guaíba Não sei se existe ainda Que é de um jornal Da cidade Da região Vou pesquisar se existe E aí Do nada Pra ser tipo uns fogos Um negócio Tris satânico Assim Daí começa a falar Do inferno de Dante Daí começou a falar Que era a Divina Comédia Do caralho Que que é isso Foi uma emissora Aí ó Pra vocês verem Até que ano Só pra gente ver Esse baixo Com a minha história Isso era essa mesmo Mas acho que é ela Em 2007 Então foi A gente se parou Acho que em 2009 Ah é Pode ser Não Em 2008 Acho que a gente se parou É Não É sim Foi no segundo ano Cara Foi bem no fim da TV Assim Que eu Que eu peguei Mas enfim Pra vocês verem Como é do destino Isso E aí Tá Começou ali Daí falava Dos círculos do inferno E tal Mas era um documentário Só do inferno Sabe E aí Eu Porra Mas peguei do fim Assim Sabe E aí Quando terminou Começou de novo Porque não tinha programação Sabe Na TV E aí Eu vi do início E lembra que Que aí eu fui correndo Lá pro quarto Falei Cara Deixa eu ler isso aí Não sei o que Eu peguei até na Wikicons Wikisource E comecei a ler E comecei a ler A tradução Do José Pedro Xavier Pinheiro E foi A primeira vez Que eu li A Divina Comédia Foi o inferno Toda pela Wikisource Sabe E li umas partes Do purgatório Do paraíso Mas fui ler Mesmo só com Vinte e poucos anos É bem difícil Assim Pra pessoa dessa idade Ali que nem tu tinha Aquela tradução Do José Sim Mas eu fiquei Tanto é que Tipo refletiu Muito na maneira Que eu escrevi Sim Até hoje Sabe Com certeza Esse português Mais arcaico Sempre gostei disso É E daí Tanto é que Depois eu cheguei Lá E tava Dei uma lida Ali por cima Pra ver Eu saciei minha vontade Tu voltou pro PC E eu Fui lá Ver a TV E tava passando A Rita Pavone E daí terminou o filme E começou de novo E daí Terminou o filme Ele foi lá no quarto Pra Procurar a música Da Rita Pavone Do final do filme Não Não era Era quando Ela entregava uns negócios Lá Não Era o final do filme O cara ia ser Acho que Decepado O cara tava Tinha esse bagulho Ela salvava E daí Ali Tchau Não Não era Isso aí é tipo Eu toco umas duas ou três vezes Essa música no filme Porque é quando Ela completa uma quest Sabe Ah Pode crer E o documentário Tu não achou até hoje Até hoje Não achei esse documentário Na real Eu achei sim Eu achei uma vez É aquele que eu uso Só que não tem no YouTube Eu procurei esses dias Porque muita gente me pede Naqueles meus vídeos da Divina Comédia Começa a tocar Tipo E daí Tipo tem um Satã Com umas três cabeças Assim Daí tipo um Dante Assim Olhando pra ele Era aquele Ah Pode crer Muito legal Só que eu não acho mais Esse aí Nenhum legendado Nem dublado Ou tipo Em outra língua Procurei esses dias Não achei Mas era isso Então é isso Essa foi a tag Galera Espero que vocês tenham gostado E saber mais um pouquinho Da nossa história Com Stephen King Com o Dante Alighieri Nossos autores favoritos Não se esquece De dar uma olhada No Catarse E cara Deixa o like no vídeo Se tu não deixou ainda Comenta teu autor favorito Se quiser comentar a tag Botar textão Aí a gente lê A gente lê tudo Inclusive tem um cara Que nos chamou de privilegiado Aí meu Não deu coraçãozinho Pra ele Não deu coraçãozinho É privilegiado Privilegiado o que mano De trampar E tá com olheira De não dormir direito De não conseguir pagar as contas É privilegiado De trabalhar com o que gosta Se for isso Tudo bem Mas o apoia E o Catarse Porque não tá fácil O amizinho do pessoal Tá passando aí E não mais é isso Um forte abraço E até mais